Pode ir. É, o jogo é aqui, eu vou. Senta e levanta, hein? Só que eu sei demorar um jogo. Ele não ferrou-lhe comigo. Quer ver? Você não põe a ferrou-lhe comigo. Isso aí eu perdi por cima. É mesmo essa? É. Ih, agora eu não sei. Levanta-lhe. Você troca aí. Parece que é bom, mas não é. É, dá pra mim. Isso aí mesmo. Tanto que passar aqui não vai passar aqui não. Sai daqui. Perda. Eu não sei. Tem qual é a sua ideia? Você me pede na carta que eu desapareça. Pronto. Pronto, vai ter certeza. Tem que pensar o jogo mesmo. Se você não pensar, você vai continuar com o retardo. Não faz igual o Mestre Juninho não. Mestre Juninho tá ganho e perde. Foi dormir. Quando acordou, tava morto. Aliás, morreu dormindo. Aqui tem um jubão pra eu não sei porque eu. Sabia? Tá, hein? Deixa eu ter que ver, ó. Ó. Olha lá, filho. Aí cê vai e muda. Ficou uma minha pedra de graça. Acho que os caras tá querendo a pedra pra passar aqui. Esse bicho é doido. Esse bicho não é o outro mesmo, mano. Será que ele quer passar? É, acho que ele quer passar, né? Olha aí. Eu conheço, sabe? Eu conheço quando o cara é... Conheço quando o cara é doido. Agora aqui eu vou ter que jogar mesmo. Aqui só pode fazer... Ah, tá. Só pode, só pode. Vem mesmo, vem, 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 vem. Vem, 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 vá, 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 vá. Certo. Vou ver aonde cê quer comer essa merda, mas não me interessa, não. Não me interessa essa peça. É uma peça que não me interessa essa aí. Não me interessa... Você não perde, não é, cara? Porque... Compara trás. Compara trás, burro! Cê é burro, hein, Jaulim? Cê não merece ganhar ninguém, não. Cê só ganha na casada. Depois dá pra ganhar e troca. Porra. Se ele queria estar nadando, acho que ele agoniou Ah, mas ele tem que ir a mais perto, velho 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 Ai, ai Ah, mas ele tem que ir a mais perto Ah, queira Você quer ganhar esse jogo? Você quer ganhar esse jogo, mestrezinho? Duas damas também tem, viu? Faz da sua que eu vou fazer a minha. Olha lá, faz a minha do meu. Quer ganhar, Jaulinho? Quer ganhar esse jogo? Eu quero ver se você passa a ganhar. Empatou, né? Empatou aqui? Claro. Empata, você é burro, não sobe, pô.